E fala meus amigos de Youtube, aqui é o Rafael Lopes gravando mais um vídeo do canal E hoje eu vim responder aqui e dar uma dica para a nossa amiga criadora Glaucia Que ela perguntou aqui, qual a alimentação que eu dou para minhas burguesas Primeiramente eu achei bem legal o nome que vocês chamam aí de hamburguesas É um nome bem carinhoso para elas e bem legal esse nome E agora bora diretamente para o quadro de alimentações E aqui temos três tipos de alimentações que eu dou para minhas burguesas Essas três são o que? Pão, xerém conhecido como canjiquinha E tem também a opção de sementes, mistura de sementes Você pode botar um painço, um alpiste Aí vocês podem ver nessa imagem elas comendo aí Aí tem todo tipo de sementes aí e elas comem de tudo Eu já vi elas até comendo um girassol Vocês podem pensar que é brincadeira, mas elas comem até girassol aí É que essa branquinha aí, ela é um filhote, tá vendo outro filhotinho lá atrás Essa daí ainda é um filhote, tá começando a crescer E temos essas três opções que você botando para a sua criação Eles vão comer, com certeza vão gostar E vocês ficam agora com essa imagem dessa nova burguesa que eu comprei Que é a burguesa chocolate conhecida aqui no Nordeste por esse nome Espero ter ajudado vocês aí galera Foi um vídeo bem rápido E eu vou postar mais vídeos aí sobre pássaros Espero ter ajudado aí galera, eu vou se embora E para vocês que são novos lá no canal, sejam bem-vindos ao canal Deixe seu like e se inscreva aí amigos Vocês vão gostar